Nesse vídeo eu simplesmente masterizei uma espada secreta, muito apelona aqui no Bloxfruits. Na verdade não é tão secreta assim, porque muitas pessoas conhecem. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo, porque a gente também torrou muito Robux. Espero que vocês gostem, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra fazer parte da família. Fiquem com o vídeo! Bom galera, tô aqui com mais um vídeo de Bloxfruits e dessa vez eu quero fazer uma coisa que na verdade vai me ajudar bastante no PVP. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uns videozinhos caçando bounty, nada muito competitivo, tá galera? Mas pra sair desse bounty que eu tenho há muito tempo, que eu simplesmente cansei, velho, e decidi mudar isso. E bom galera, o que eu vou tá fazendo também, né, é tá girando uma fruta aleatória logo no comecinho desse vídeo e vamos ver o que a gente ganha. Beleza, veio mais, nada mal, nada mal, tá de boa. Mas como vocês sabem, no PVP tem tipos de acessórios, espadas e até mesmo guns que são muito ideais de utilizar. Bom, de espada, galera, tem espadas que falam que é skill e espadas que é não skill. As que falam que estão mais roubadas atualmente é... Trude de Hippocatana, CDK, Shark Anchor e Dragon Tridente. E é falado isso, né, porque simplesmente essas espadas, elas são muito, muito roubadas, velho. Claro que as outras espadas também são muito boas, até o Gravity Cane aqui. Tem umas espadas também aqui que são muito boas, porém, tem as que falam que é mais roubadas, né. Claro que tudo isso depende do seu combo, da habilidade de cada um e etc. Mas enfim, gente, uma delas é a Dragon Tridente, porque a Dragon Tridente, ela é meio que surreal, cara. Eu digo que essa espada é muito difícil você errar isso daqui. Porque olha a área que pega, cara, pega uma área gigantesca, mano. Simplesmente é bizarro, é surreal demais a área que o X da Dragon Tridente pega. Cara, olha isso, joga aqui, olha só, cara, pega ao redor de tudo, mano. Basicamente é isso, e o Z pega numa área boa também. Então isso daqui é totalmente quebrado. Só que tem um grande problema, velho. Não tá em 600 de maestria ainda, tô com 478. Da Shark Kinkor eu tenho 600 de maestria, da TTK eu tenho 600 de maestria, da Curse de Dual Katana eu tenho 600 de maestria. Na verdade, essa fileira de toda aqui eu tenho, né, essa daqui eu tenho também, essa daqui tá quase. Essa daqui eu tenho 600 de maestria, essa daqui eu tenho 600 de maestria. E a Dragon Tridente eu não tenho, né, galera. A Grave Shikane também tenho. Então assim, tamo bem, tamo avançando. Em breve nossa conta vai ter tudo 600 de maestria. Em breve não, porque vai demorar um pouco. Tem muita coisa ainda pra ir colocar 600 de maestria, né, galera. Porém, a evolução da nossa conta tá bem interessante. A gente já tem bastante coisa com 600 de maestria. Basicamente é isso que eu queria dizer. E, cara, vamos lá, inclusive, no Tick Outpost. Beleza. Já vamos dar uma olhada nos encantamentos da nossa querida Dragon Tridente. Vamos dar essa bizoiada aqui rapidamente e rápido. E vamos vir aqui em Sword. Olha só, galera. Ela tá com Strong Grip, Deadly Level 1, eficiência, que não é boa pra PVP. Fortuna não é boa. Natural é até interessante. Piercing também é legal. E Sharp Level 1. Cara, eu vou tentar pegar uma coisa melhor ainda. Eu quero deixar ela mais PVP ainda, gente. Porque tem muito encantamento, mas muito que não é de PVP. Vamos ver. Eu posso me arrepender disso, galera. Realmente eu posso me arrepender disso. Porque Strong Grip já é um encantamento muito bom. Porém, velho, eu quero arriscar, tá? Eu quero arriscar. Vamos ver se eu vou me arrepender disso. Vai ter o contador na tela aí pra vocês de quanto Robux eu tô gastando. Cada vez que eu giro aqui é 500 Robux, galera. Então, assim, é bastante Robux, tá? É bastante Robux que a gente gasta, geralmente, encantando essas espadas. A não ser que a gente tenha sorte agora, por exemplo. Nossa, velho, se viesse Strong Grip ia ser muito bom. Porque veio Beast, que é de PVP. Deadly, que é de PVP. Elemental é de PVP. Natural é de PVP. Person é de PVP. E Vampiric, que é de PVP. E aí, simplesmente, só faltaria o Strong Grip e estaria perfeito. Só que, obviamente, que nem tudo são maravilhas, né, galera? O jogo vai fazer a gente gastar mais Robux, com certeza. Vamos lá, agora. Por favor, mais um Magical Scroll. Só mais esse, velho. Por favor. Ó, já veio eficiência. Já veio luck. Piercing, level 2. Sifon. Mas pode vir aí um Strong Grip. É. Será que é um sinal pra eu me continuar com isso, galera? Veio Vampiric, Piercing e Beast, level 1, velho. É, mano. Eu não sei se eu devo mudar isso daqui, não, tá, galera? Não sei se eu mudo, cara. Eu tô realmente com medo de mudar isso. E é difícil conseguir algo melhor, velho. Pior que tá bom isso daqui. Tá interessante, né? Ia ser melhor se tivesse um Deadly aqui. Mas tem esse Beast. Tem o Vampiric, o Piercing. Nossa, galera. Eu não sei se eu me contento ou se eu tento mais um pouco. Cara, eu vou tentar mais um pouco. Tô nem aí, velho. Eu quero o Dragon Tridente perfeito. Eu sei que eu vou me arrepender de estar fazendo isso. Eu tenho certeza que eu vou ter que gastar muito mais Robux por causa disso. Ó, reduz cooldown. Isso daqui é muito bom. Piercing, level 2. Um Breakable. Tá? Isso não foi interessante, velho. Eu já nem sei quantos Robux eu já gastei só nesse comecinho do vídeo, galera. Ainda tem muita coisa pra eu fazer nesse vídeo, tá? Por favor, velho. Ó, Deadly, level 2. Já veio legal. Fortuna não. Eficiência não. Lucky não. Nossa, que horrível isso. Natural. Piercing. Masterpiece. É, podia ter compensado nisso, né? Cara, imagina. Vem três encantamentos ali de PvP. Strong Grip. E ainda por cima, o encantamento Blessing. Pra ficar da hora, velho. Ia ser perfeito. Beast, level 3. Dead, level 3. Elemental, level 2. Tá? Fortuna não. Sharp não. É, parou. Nossa, começou a vir os encantamentos bons, velho. Só que aí não veio nem encantamento único, né? Aí trollou demais. Bora lá. Mais 500 Robux. Gente, isso aqui é uma torradeira de Robux. Eu tô falando pra vocês, velho. Encantar a espada nesse jogo é realmente uma torradeira de Robux. Natural. Piercing. Olha lá. Não veio mais nada, mano. Não veio mais nada. Cara, eu tô assustado já. Eu já tô vendo meus Robux descendo demais aqui. Galera, eu tô preocupado com quantos Robux eu gastei. Sério. Mas vamos lá. Agilidade. Dead, level 2. Elemental, level 2. Fortuna não. Sifon não. É. Só coisa péssima. Cara, vocês perceberam que até agora não veio nenhum encantamento Blessing, galera? Literalmente, velho. Não veio nenhum encantamento Blessing. Muito menos Cursed, né? Se vir Cursed aqui, dependendo, nem vou poder usar também. Elemental, level 4. Fortuna, level 1. Piercing, level 1. Sifon. E mais nada, gente. Nossa, velho. Tá me dando agonia, cara. Tá me dando agonia. E eu acho que o próximo Strong Grip que vier, eu vou ter que parar, gente. Porque já tá sendo Robux demais. Já tá sendo absurdo. E também, a gente não pode ficar contando tanto com a sorte assim, né? Bicho, level 2. Dead, level 1. Fortuna, level 2. Piercing. Tá, se vir o Strong Grip agora já tá ótimo, velho. Por favor. Strong Grip. Nossa. Eu jurei que ia ser Strong Grip porque começou com S. Aí eu li... S. Sharpshooter, entendeu? Deu pra entender mais ou menos como que eu pensei, gente? Ou não? Enfim, vamos lá. Mais uma vez, velho. 500 Robux. Por favor, velho. Por favor. Venha. Venha, amigão. Eficiência, level 2. Elemental. Fortuna, natural. Strong Grip. Galera, ó. Elemental, level 4. É... Fortuna. Cara, não veio bom isso aqui, não, velho. Não veio bom isso aqui, não. Eu não sei. Não sei se eu mantenho. Não, eu não vou querer. Não vou querer também. Oxi. Eu quero que venha do jeito que eu quero. Entendeu? Que é o quê? Deadly 4. Nossa. Imagina se vem, gente. Agora que eu já gastei esse tanto de Robux, agora a gente vai até o final também. Oxi. Piercing level 4. Nossa. Imagina se vem. Imagina se vem. Nossa, velho. Estão querendo me convencer aqui, galera. De eu continuar com esse encantamento do jeito que tá. Porque, tipo, piercing level 4 é realmente muito roubado. E masterpiece e tal. Só que aí eu teria que usar ponto e espada, né? Pra usar isso daqui. Se bem que também eu acho que é uma das únicas vezes que eu peguei piercing level 4. E é, galera. Basicamente o que eu vou fazer, velho. Eu vou testar desse jeito. E aí eu viro sword, tá ligado? Com esse kit aqui do jeito que tá. Que, basicamente, esse piercing vai anular shark, né? Todo mundo vai ser como se fosse uma mink, por exemplo. É, galera. Realmente eu vou testar, velho. Eu vou testar. Acho que custa nada testar, né, gente? Porque assim, ó. Se eu for querer pegar o perfeito do perfeito, eu posso tentar pegar na Shark Anchor também. Ó, porque é minha Shark Anchor, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá. Na verdade... Oxi. Calma aí, cara. Que eu tô caindo aqui. Minha Shark Anchor, gente. Literalmente tá desse jeito aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, enxante, sword. Beast level 2, led level 1, piercing level 1, vampiric level 2. Pior que tá muito boa, tá? Minha Shark Anchor. E é, gente. Realmente, velho. O encantamento que eu tive o mais cagada foi nessa TTK. Literalmente. Encantamento Curse que regenera a vida. Strong Grip. Dead level 3. Natural, elemental, mano. Essa daqui foi doideira, né, cara? É, gente. Eu não sei o que eu faço, mano. Eu acho que eu vou só masterizar minha Dragon Trident mesmo. E testar na prática no PvP. Se eu consigo me adaptar com esse combinho aqui, né? Usando aqui a nossa querida Dragon Trident com ponto em sword e o nosso combinho aqui padrão já, né? Eu vou testar isso, galera. Vamos ver se vai dar bom, velho. E aí a gente vai ter a movimentação da portal, né? Basicamente. Vai fazer aí o combinho com o Dragon Trident. Vamos ter o nosso God Human também. Beleza. Vamos tá masterizando isso daqui pra ver na prática. Qualquer coisa, depois eu decido mudar. E beleza, meus amigos. Eu tava testando uns combos ali junto com o Huntinho, tá? Tanto que ele vai tá me ajudando aqui a masterizar tudo certinho. Inclusive, spawnou aí uma fruta, né, mano? Eu quero pegar essa fruta, cara. Eu tô achando que tá ali no Tickout Post. Realmente. Nossa, perda que eu acertei. Só que é uma Chop, né? Eu não tive muita sorte na fruta que veio. Mas o bom é que ele literalmente também vai tá masterizando a Dragon Trident dele. Porque tá muito roubada essa espada mesmo. Ele tem falado isso aí também. E realmente tá surreal isso daqui, tá, galera? Eu tava testando os combos. Tanto que eu tô aqui de portal mesmo que eu tava realmente utilizando esse combo, tá? E dá pra usar, mano. Esse combo tá bem forte. Vou mostrar pra vocês depois do PVP se tudo der certo. E vamos vir aqui, ó. E começar essa brincadeira. Vou pegar aqui a Buda. Beleza. E vamos lá, velho. Já vou começar eliminando aqui com a Dragon Trident mesmo. Eu poderia até pegar um Sharkman Karatê pra depois finalizar no Dragon Trident. Inclusive, eu acho que é isso que eu vou fazer, mano. Que eu acho que isso vai poupar um bom tempo pra gente. Inclusive, um acessório bom pra gente tá usando é o Party Hat. Pra ganhar mais maestria também, gente. E vocês sabem que aqui vai ser aquele negócio chato. Vai demorar, vai ser repetitivo. Mas, ó. 482 de maestria. Se bem que a gente tá indo bem rápido, velho. Vamos manter o Dragon Trident, vai? 3.200 de dano. É, tá um dano interessante, mano. Pior que tá um dano interessante mesmo. E esse aqui, quando ficar nos 600 de maestria, vai ficar uma maravilha com certeza, galera. Então, eu vou dar uma masterizada aqui junto com o Routinho. E já, já, eu tô de volta. E beleza, galera. Simplesmente, estamos aqui já com 592 de maestria no Tridente. E, cara, já aumentou bastante o dano, tá, galera? Eu já dei uma testada aqui. O clique já aumentou bastante, né? E, assim, faz bastante diferença isso, gente. Sério. Faz uma diferença absurda. Muito importante ter maestria aí nas coisas, né? Principalmente pra mim, que não tem bounty, velho. Tem que aumentar o dano da forma que dá, né? Que, no caso, é com maestria, encantamento e tal. E é isso, galera. Só vamos. Mais umas três Big Moons, eu acho. Ou duas Big Moons até. A gente já consegue chegar no maestria máxima. Ó, usar o X aqui. Beleza. Opa. Transforma. Nice. E, agora, só eliminar aqui. Finalizamos. 596. Falta duas, então. Já respawnamos. 3.834 de dano que tá dando em NPC, galera. Cada clique, né? Então, o clique já tá bem alto, velho. Usar o X aqui, já pra dar um dano a mais. Dá aquela stunada. Usa o Z. E pronto, velho. 599. Só falta, literalmente, um level de maestria, galera. Vamos eliminar mais uma Big Mox mesmo? Porque o Runtio também tá masterizando, né? E ele não tá perto de chegar nos 600 ainda. Então, querendo ou não, ele já pega mais um pouquinho de maestria aqui também. E a gente ganhou uma grana, hein, galera? A gente tá com 58 milhões e 900 ali. Quase chegando aos 59 milhões. E em breve a gente vai tá com 60 milhões de money, hein, velho? Ó, beleza. Vamos tá finalizando aqui. Perfeito. Foi, foi? Foi, mano. 600 de maestria GG, galera. Detectou fruta aqui, inclusive, né? Deixa eu ver aqui onde que é. Onde tá essa fruta, galera? Ó. Eu acho que vai tá no Sequeston, mano. Porque eu realmente acho que... Não, não vai tá aqui, não. Eita, mano. Então vai tá onde? Será que vai tá na Tirtomansel mesmo? Pode ser que esteja, galera. Deixa eu dar uma pequena olhada aqui. Não, também. Aqui tá bem longe, na verdade. Onde que tá, velho? Então... Eu acho que vai tá lá no porto. Só pode ser, né? 600 metros ainda não é aqui, velho. Rapaz, tá na Hidra. Aí, beleza. 150 metros. Vamos ver que fruta vai ser. Calma aí, calma aí. 50 metros. Galera, tomara que seja uma fruta boa, velho. Faz tempo que eu... Ah! Uma Love! Beleza! Uma Lovezinha, galera. Tá safe, mano. Não, da hora, da hora. Beleza, jogo. Tamo junto. Frutinha lendária aí, mano. Bem bacana. Cara, eu fiquei feliz. Fiquei feliz. Ter vindo ela. E beleza. Vamos mostrar, então, a potência desse Dragon Trident. O Runtinho tem 11 milhões de Bounty, galera. Então, assim... O dano nele vai ser um pouco reduzido, né? Mas, ó. Vamos usar aqui o X, literalmente. E o Z, galera. Isso totalizou 5.092 de dano. Na verdade, eu acho que o Z não pegou muito bem, tá? Ó, vamos ver o Z sozinho aqui. 2.749. Realmente, não pegou muito bem, galera. Deixa eu ver se eu acerto os dois aqui, então. Ó, o X. E agora eu uso o Z. 5.092. É isso mesmo, velho. Realmente, tá sendo esse o combo. Porque... É engraçado. Porque as vezes que eu uso o X sozinho, velho, ó. Vou usar o X aqui. Dá 2.343 de dano. É realmente isso mesmo. É 5.000 de dano no combinho pra alguém com muito mais bounty que eu, né? Só que assim, galera. Tem a continuação, óbvio. A gente pode usar aqui o X. Já pode vir aqui na God 1. Usar o C, o X de novo. Entendeu? Então, assim. A gente pode continuar nisso. Deixa eu ver se o Montinho ativou o PVP aqui de novo, rapidão. Acho que ele vai com a outra conta dele, ó. Com a outra conta não. Ele vai de marinha. Porque, assim. Ele mostrou com 11 milhões de bounty. Vamos ver aqui agora. Aí, tá ativando o PVP. Beleza. Aí, ativou o PVP. Ok, ó. Vamos ver aqui. X e o Z. 5.676 de dano. Vai, basicamente, metade da vida dele, né? Só que aí, ó. Dá pra fazer isso aqui, galera. Usa o X, o Z, o C, o X de novo. E continuar, né? E dá pra usar o Z ainda da Dragon Trident. Então, assim. Dá pra continuar. E dá pra ficar insano esse PVP. Eu vou testar ele na prática. Vamos ver se vai dar certo. Mas a gente vai conseguir trazer um PVPzinho aqui pra vocês. Vamos ver o Z sozinho. 3 mil de dano, Z sozinho. E o X, ó. Dá pra acertar daqui mesmo. Se pega no meio ali, ó. 2.612. E beleza, né? Se a gente tiver de V4, esse dano ainda aumenta. Só que aí, a gente tem que jogar com ponto em espada. A gente vai ter a Portal aqui pra se locomover. E ele me ensinou meio que uns truquezinhos, né? Tipo, de, por exemplo, chamar aqui pra Portal. Sair rapidamente aqui da Portal, né? Já vim aqui com o X da Soul Guitar. O X da Dragon Trident. E já vim aqui embolando no combo, né? Só que eu errei ali. Mas basicamente ia acertar o God Uma, né? Tinha muita info ali. Acertar o God Uma. E GG, né, mano? Também ia dar muito combo realmente. É uma forma de começar o combo. Dá pra começar com a Soul Guitar. Dá pra começar até mesmo pela Dragon Trident. Porque ela pega de muito longe, galera. Olha isso, velho. Pega de bem longe mesmo. Então ela é muito forte pra isso. Vamos ver se eu consigo testar isso no PVP. E bom, galera. Eu fui simplesmente estrear esse combinho aí, mano. Eu não tava muito familiarizado no começo. Não sabia muito bem como usar e aproveitar. E eu descobri que a galera apela muito, na verdade, de Portal. Quando vai usando o V, né? E eu falei, bom... Eu vou usar também. Eu preciso realmente subir Bounty, cara. Porque é muita desvantagem não ter Bounty. Então eu posso usar tudo, literalmente, que tem ao meu favor. O cara tava de Doug, né? Então, beleza. Eu achei ali que eu ia conseguir eliminar ele. Tinha um cara de Sound também. Começaram a se intrometer ali um pouco no PVP. E até eu acho que finalizaram o cara que eu ia finalizar, né? Mas, ó. O cara de Sound começou a correr, galera. Ele tava com pouquinha vida já. Tentei acertar a aéreo ali nele. Não tava muito familiarizado agora. Eu fui bastante PVP, galera. Eu fui mais ou menos... Fui mais ou menos, não. Literalmente, uma hora e meia de PVP, tá? E eu tava com 2.8M de Bounty. E vocês vão ver quanto que eu consegui farmar, galera. Ó, o cara começou a correr muito, velho. Ele tava com pouquíssima vida. Aí o cara decidiu que iria lutar, né, galera? Tentei acertar o God of the Uma ali. Só que ele ficou no ar, mano. E foi meio difícil. Usei o V da Portal. Que já deu 1.200 de dano ali, né? Porque eu tava com a V4. Já preparei pra subir. Usei a Soul Gitter. X da Tridente. E usei do God of the Uma. Finalizei o primeiro. Aí tinha o cara de Dog também, né? Pra ir pro PVP. Aí ele conseguiu ali usar um ataque imenso. Só que eu tava de V4. Então eu tava bem despreocupado, galera. Sinceramente. Eu fiquei muito despreocupado nesse momento. E eu vi que o cara era nível 1034, velho. Aí eu falei... Ah, nem vai dar Bounty, mano. Aí eu chamei de novo o cara ali, ó. Chamava pro Portal. Aí eu usava a Soul Gitter. E fazia o combo da Tridente. Às vezes a porta é o Bugha, né, galera? Aí é complicado, mano. A gente fica no limbo. Então é difícil demais. Porém, teve umas horas ali que encaixou bonito os combos, mano. Aí tinha uns caras que tava 2x1. E o Rontinho me ajudou nisso, tá ligado? Aí foi bem bom nesse quesito, tá? Que eu não sofri desvantagem daí. E aí a gente foi literalmente muito PVP, galera. E bom, galera, no final das contas, eu realmente descobri, consegui testar por um tempo, que esse combo é realmente bem apelão, tá? Eu não sei se é o melhor de todos. Eu gostei também de um que o Rontinho me mostrou, que é da CDK, mano. Eu achei até um pouco mais interessante, talvez. Esse daqui é muito apelão, tá? Da Dragon Trident também. Quanto mais eu fui jogando, mais eu fui me familiarizando ali, literalmente. E fui aprendendo, né, a usar aí o Dragon Trident um pouco melhor, que realmente é uma espada muito roubada mesmo. E prendeu uns caras também de chopp e tudo mais. E nesse momento, galera, tá aparecendo aí algumas cenas de finalizações, né? Farmando o Bounty, galera. Porque realmente, cara, foi uma hora e meia de take. Não tem como colocar todos os PVPs aqui. E se vocês quiserem que eu faça um PVP ao vivo depois, comentando e tudo mais, a gente pode estar fazendo o que eu acho mais interessante pra vocês. Mas a minha ideia era, literalmente, farmar um pouquinho de Bounty. Porque eu gostei disso, galera. Eu realmente gostei muito de farmar Bounty, cara. E eu fiquei farmando. Foi, literalmente, isso que aconteceu. E, bom, vocês lembram que eu tava com 2.8M de Bounty, né? E, gente, nesse momento, eu tô com 3.200.000 de Bounty, tá? Então, assim, tô quase com 3.3, na verdade. Evoluímos muito, cara. Eu consegui muito Bounty hoje, realmente. Eu tô bem feliz com isso. E eu tô começando a evoluir no PVP. Eu sinto que, cada vez que passa, assim, a gente vai evoluindo um pouco mais, pelo menos, tá? Então, assim, gente, conto muito aí com o likezão de vocês, o comentário positivo de preferência. Aquele meu forte abraço. E tchau!